E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia Pra ser uma pessoa de fato mais saudável, com mais autonomia física, mental Realmente se tornar uma pessoa que não precisa depender dos outros Porque infelizmente nos dias atuais, a partir dos 50 anos, as pessoas já começam a perder mobilidade A partir dos 60 já estão dependendo das pessoas da família voltem a algum grau E geralmente a partir dos 70, boa parte já está totalmente dependente, né? Com Alzheimer, com uma sequela de AVC, de infarto, alguma coisa assim Então, através dos conteúdos que eu compartilho aqui, procure implementar no seu dia a dia Porque realmente, tudo que eu compartilho aqui é estudado com estudos científicos randomizados O maior grau de evidência científica Tanto em humanos saudáveis, como em pessoas doentes E que comprovam o que de fato faz bem, o que de fato faz mal, o que é mito E que vai te dar qualidade de vida e longevidade saudável Porque de nada adianta você ter uma expectativa de vida alta Através da medicina, com tratamento de remédios e tudo mais Mas ficar dependente aí de inúmeros remédios E das pessoas da sua volta devido aos seus efeitos colaterais, ok? E no vídeo de hoje eu estarei falando sobre um mito Muito comum, que infelizmente as pessoas estão cada vez mais Agarrando, né? Abraçando Essa crença que tentam passar pra nós E que infelizmente é errada, é errônea, né? E principalmente pelas pessoas com pressão alta E com certeza você já sacou o que eu estou falando Que é sobre o mito do sal O sal foi tido aí como vilão do final do século passado, né? 1900 e bolinha pra cá Como aí um dos causadores de doença cardíaca Porque aumenta a pressão Porque supostamente aumentaria a pressão alta E aí a pressão, como todo mundo sabe, obviamente É um fator de risco pra síndrome metabólica Pra problemas diversos Especialmente as doenças cardiovasculares E acontece que esse é mais um mito aí Que o rodeia a parte da nutrição A parte da alimentação saudável e assim por diante Assim como o mito do colesterol O mito da gordura saturada e tudo mais E por que o Wesley? Esse é mais um mito O sal aumenta a pressão Porque o sódio vai reter água e tudo mais Sim, tem esses mecanismos de ação Acontece que por vários estudos Até randomizados, né? Como dito, é o maior grau de evidência científica O qual se pega um grupo placebo E outro grupo que vai aplicar Um determinada substância Um determinado alimento Ou vai retirar pra ver os efeitos Se realmente tem efeitos significativos Na saúde da pessoa E aí ele vai realmente ajudar nesses quesitos E realmente é uma experiência Que de fato vai determinar O que é de fato saudável O que é de fato prejudicial E aí no sal foi tido esses tipos de estudos Qual não há nada maior do que isso Mas com mais evidência científica do que isso E aí O que que se mostrou? Foi mostrado Que o sal Ele não aumenta a pressão Especialmente Esses caminhões de lixo Total cool, hein, velho Você é louco Toda hora passando caminhão Atrapalhando o vídeo aqui Enfim Foi mostrado que o sal Ele não aumenta a pressão Especialmente se for um sal Natural, né? Um sal integral Seja o sal marinho integral Seja o sal rosa Sal preto Sal amarelo Tem várias cores, né? Porque a cor depende De qual mineral está predominante Naquele tipo de sal Mas o fato é que o sal integral Ele tem vários minerais É diferente do sal refinado Que é apenas cloreto de sódio Esse sim Tem um potencial Aumento de pressão Só que mesmo assim Na extrema maioria das pessoas Esse mesmo não aumenta a pressão Pra você ter noção Também já fizeram um estudo aí Dividindo grupos Específicos de pessoas Das pessoas normais Ninguém aumentou Mesmo com esse sal normal Mesmo com o sódio O que quer que seja De fonte de sal Não aumentou Porém Nas pessoas com Com pressão alta Apenas 25% das pessoas Subiu a pressão com o sal E aí depois eles fizeram Várias análises E aí Descobriram, né? Gênesis específicos Mutações genéticas Polimorfismos genéticos Os quais algumas pessoas Geneticamente são mais sensíveis ao sal E são apenas as pessoas Que já tem a pressão alta Ou seja Elas já adquiriram Pressão alta Principalmente por essa Sensibilidade a mais E aí nessa sensibilidade a mais Do que as outras pessoas Que adquiriram pressão alta Por fatores diversos De estilo de vida E que não aumentam só Com o mais sal Ou menos sal Elas também tiveram Elas também tiveram Não tiveram esse aumento, né? Enquanto essas Que eram geneticamente Mais sensíveis Tinham esse aumento Ou seja De todas as pessoas Que consumem sal A extrema maioria Não vai subir a pressão Com o consumo a mais de sal E das pessoas com pressão alta A maioria também não vai subir Apenas 25% É mais sensível Então isso mostra Essa diferença, né? Nessa questão E por que acontece isso E sim Tem esse fator Eu acho, mano Brasileiro é foda Os caras Você vai no país Primeiro do mundo Faz isso aqui Fica gravando stories Ninguém fica Cuidando da tua vida Mas Aqui no Brasil O povo tem uma curiosidade De cuidar da vida Dos outros Enfim E aí O que que acontece? Sem contar também Que mesmo nessas pessoas Com pressão alta O principal fator O fator principal Causal Os fatores principais Não era o sódio em si Era a fonte de sódio Isso porque O sódio por si só Ele é essencial Para nós Socorro Se você nunca fez exame Basta você fazer o exame De sódio De potássio E tudo mais Ele é o eletrólito Mais abundante No nosso organismo Ele é essencial Para as contrações Musculares Para o coração Aliás Para a síntese De neurotransmissores Para a saúde digestiva Melhorando a digestão A saúde gastrointestinal Para a produção Do ácido clorídrico Do suco gástrico Para digerir as proteínas Ele é essencial Para uma porrada Para uma diversidade De funções Como ele faria mal Por causa da pressão alta Como se diz Não tem assim Um alimento vilão Ou um alimento bonzinho Tudo vai depender De características específicas De individualidades específicas E claro Tem alimentos que no geral São saudáveis Tem alimentos que no geral É ruim É prejudicial Principalmente os industrializados Mas tudo também vai depender Da quantidade Água por exemplo Água qualquer pessoa Entende Que é um nutriente Mais saudável Por exemplo E aí ele realmente Ele é essencial Para diversas reações Bioquímicas E fisiológicas Do nosso organismo E aí Ele também vai ajudar A água Composta aí Em 70% Do nosso organismo Então se a pessoa Pode Porque ela é saudável Porque ela é essencial Beber 10 litros de água De uma vez Óbvio que não É bem provável Que essa pessoa Vai morrer Por desequilíbrio Eletrolítico E assim é o sódio O sódio Ele é absolutamente Essencial E tudo depende Da quantidade Acontece Que essa quantidade É inerente Ao corpo de cada pessoa Também já houve Experimentos Com pessoas Aliás De que A pessoa vai consumir Quando a pessoa Salga Tempera a comida Com sal a gosto Ela vai consumir A quantidade necessária Absoluta Na ideal Que o corpo dela Pede Que o corpo dela Necessita Ou seja Ninguém Que temperar a comida Com sal a gosto Vai Comer sal demais E as vezes A pessoa gosta ali Da comida um pouco Mais salgadinha E que na verdade É o sal a gosto dela Ou seja É o que o corpo dela Pede de quantidade De sal E ela acha Que porque está Um pouco salgadinha Ela está com excesso De sal Vai lá Restringe O sal Por causa dessas Diretrizes aí De pressão alta E tudo mais Principalmente as pessoas Que já tem hipertensão Compram essa ideia Da mídia Principalmente Que no longo prazo A indústria farmacêutica Cria um lobby Realmente Surreal De Se tornar dependentes Seus clientes Desse tipo De medicamentos Para o resto da vida Porque não resolvem problemas Apenas tratam A consequência O sintoma E não a raiz Do problema Que na verdade É um desequilíbrio De síndrome metabólica E como dito Esses experimentos Já tem mostrado Que quando a pessoa Salga a gosto Tempera a comida Com sal a gosto Ela não Causa exageros Ela vai consumir Aí dependendo Da individualidade De cada um A quantidade ideal Própria para si E aí E claro Isso também vai depender Do estilo de vida geral Da pessoa Uma pessoa que se exercita Mais Ela soa mais Ou seja Ela excreta mais sódio Ou seja Ela vai precisar Consumir mais sódio Então não tem Dessa de diretriz Ah Sal É tanto por dia Essa quantidade É diferente De uma pessoa De 60 quilos Para uma pessoa De 80 quilos É diferente De uma pessoa sedentária Para uma pessoa Que pratica exercício Todo dia Musculação Todo dia Corre todo dia Joga futebol Todo dia É diferente De uma pessoa Que come Totalmente saudável De uma pessoa Que come Industrializado Processado Aliás Outra coisa Que eu já estava Esquecendo Antes de encerrar Esse vídeo É que também Já houve Experimentos E pasme 70% Do sódio Em média Consumido Nas populações Em geral É de alimentos Industrializados E nesses estudos Foi demonstrado Que apenas A retirada Dos alimentos Industrializados Causa Aí a reversão Do problema De pressão alta Desse problema De hipertensão Mesmo que a pessoa Salgue a gosto E até um pouco a mais Do salgar a gosto Realmente deixe De fato A comida salgada Isso não causa Grandes problemas Porque a pessoa Vai dar mais sede E vai beber água Naturalmente Acontece Que nos produtos Industrializados A indústria É inteligente O problema É que as pessoas Não sacam isso E acreditam Na ideia Que elas tentam Vender para nós Num refrigerante Ou em qualquer Produto industrializado Que seja Não tem só sódio Ou só açúcar Eles juntam os dois Num equilíbrio Harmônico Perfeito Só que lá no alto Ou seja Eles sobem Mais sódio Mais açúcar Depois mais sódio Mais açúcar Eles vão fazendo Vários testes E com pessoas Aleatórias Antes de lançar Um produto Até mesmo Após o lançamento E vai alterando Essas características E juntando os dois Porque se tivesse Só açúcar O produto Refrigerante Batatinha O que quer que seja De produto industrializado Assim Seria extremamente doce Ou extremamente salgado Se fosse só sódio E aí eles equilibram os dois De uma forma perfeita Digamos assim Que a pessoa não vai sentir Claro que ela vai sentir O objetivo de tal produto O refrigerante O objetivo dele é ser doce Um salgadinho O objetivo é ser salgado Mas não assim Tão diferente Né É de uma forma Que o nosso paladar Não consegue identificar Totalmente Essa diferença gigantesca Né Ou pelo menos Uma linha tênue Na verdade Entre a diferença Da quantidade de açúcar E da quantidade de sal E aí eles equilibram Dessa forma Uma quantidade altíssima De açúcar Ao mesmo tempo De uma quantidade Altíssima de sódio De uma forma Que não vai dar Tanta sede pra nós Se nós consumíssemos Essa quantidade de sódio Naturalmente Em alimentos tradicionais Né Em uma quantidade De carne Ou de vegetais Que perceberíamos O sal a mais Nesse quesito E aí acontece Que nós vamos Bebendo ali Uma latinha Atrás da outra Um salgadinho Atrás do outro Isso vai Sobrecarregando Nosso organismo Nosso cinzo Nosso fígado Pra metabolizar Essa quantidade Exorbitante De açúcares De sódio E nós não percebemos isso Além disso Essa é uma artimanha Da indústria também Não só essas duas Mas outras substâncias Também Equilíbrios Específicos Para o nosso paladar Não conseguir identificar Esses quesitos E se tornar Cada vez mais Viciante Tanto é Que tem testes Que eles fazem Um tempo atrás Subway Lançou Um pão específico Eles vão fazendo teste Por exemplo Eles pegam amostra De sei lá Mil pessoas Cinco mil pessoas Dez mil pessoas Aí varia E lança Por exemplo Um pão Com uma quantidade De cinco gramas De açúcar Por exemplo Aí depois outro Com seis gramas de açúcar Outro com sete Enfim Faz vários tipos De pães diferentes E aí eles Lançam questionários De quanto a pessoa Ao terminar de comer Teve vontade De comer o próximo De quanto foi gratificante De quanto foi A sensação Enfim Como ela se sentiu depois E aí através Desses questionários Eles chegam A conclusão De qual seria O melhor pão Com a melhor composição De açúcares E outras substâncias Que seria mais viciante Aquele que a pessoa Quis comer outro Aquele que a pessoa Comeu dois ou três E ainda tinha vontade De comer mais Enfim E aí através disso Eles chegam A conclusão De qual seria O pão Com a quantidade Ideal de açúcar Para que isso Eles possam vender mais Para que isso Eles possam Através dessa composição Específica de pães Vender mais pães Ou seja As pessoas Terem mais vício Terem mais vontade De comer Comer mais Consequentemente Eles lucrarem mais também Isso acontece Com qualquer empresa De refrigerantes De salgados Todas essas grandes empresas Fazem isso E basicamente é isso Eles equilibram Entre sódio Açúcar Trigo Entre glutamato Monossódio Que é altamente viciante Nosso paladar Não consegue identificar Enfim Tantos outros quesitos Para realmente Tornar viciante E que são Quantidades absurdas Se fossem Quantidades desses ingredientes Em alimentos naturais Tradicionais Como um vegetal Um alobrinho Um quiabo Como uma carne E tudo mais Não seria Sustentável Para nós Nós não perceberíamos Nós não conseguiríamos Na verdade Suportar O quão salgado Ou quão doce Seria tal alimento Então a indústria Tem suas artimanhas E basicamente Esse é o mito do sal Ele não causa Pressão alta Na extrema maioria Das pessoas Das pessoas que sobem É apenas 25% Das pessoas Que já tem hipertensão Ou seja Mesmo as pessoas Que tem hipertensão 75% E 3 quartos Não teria Nenhuma necessidade De restringir 1 miligrama De sódio 1 grama de sal Que quer que seja E na verdade Já foi provado Que A deficiência De sódio Menos sal Mata mais Que o excesso De sal Claro que tem Quantidade ideal Como dito Varia de pessoa Para pessoa De necessidade Para necessidade E o seu corpo Vai pedir A quantidade ideal Basta você ter Um pouco mais De consciência Corporal Mas basicamente É isso A falta de sal Vai matar mais Que o excesso E se for Claro que você Tem que ter Essa consciência De ver O que é realmente Necessário Para o seu corpo Para o seu organismo Mas se for Para errar Que seja Para mais Além da comida Ser mais gostosa Salgada Não ser aquela comida Sem tempero Sem sódio Sem sal E tudo mais Ela vai ser Também Com um fator Mais Menos De menos risco De menos Problema Para a sua saúde Mas Basicamente É isso Vou por aqui E aí Se você gostou Se inscreva no canal A parte do sininho Dê seu like Dê seu dislike Dê seu feedback Que eu tenho que melhorar Para eu Sempre poder Realmente Produzir um conteúdo De melhor qualidade E basicamente É isso Sucesso E uma saúde E de excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau